Ela nunca funciona, porque essa bateria filmaste-me na mão? promotion É super É tia 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 Maravilhoso Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Oaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaah Aaaaaaaah Ok tio Oana Aaaaaaaaaaah Oana OK T A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui, vai? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Homem do lado, crença do outro. Oplaz! 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 E agora está calor. A gente tem mais, cara, moleque. Ei, 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 ei! É um equipe. Vamos, cara! Vamos! Alemino! 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 Vamos, cara! Vamos! Vamos, cara! Puxa! Puxa! Ei, varte! Alemino! Alemino!